Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente, né, Alfredo? O Alfredo que acompanha as notícias do setor policial, a gente tem falado muito sobre isso aqui, né, Alfredo? Sobre a rota Três Lagos, é rota para o tráfico de drogas e ontem mais uma belíssima operação aí da Polícia Federal conseguindo desmantelar essa quadrilha que movimentou milhões de reais, hein, Alfredo? Bom dia pra você! Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, isso, milhões, milhões, esse a custa de sofrimento de muitos às vezes a gente pode ficar pensando que a pessoa que entra no mundo do vício das drogas, ela entra por opinião própria mas essa opinião própria leva outras pessoas ao sofrimento, vítimas de furto, vítima, a família que acaba refém desse usuário que comete crimes dentro da própria casa para poder sustentar o vício e essas pessoas que passam a viver como zumbis nas ruas por conta da dependência da droga outras que cometem outros tipos de crime esses que foram presos ontem, eles são os grandes fornecedores Os pequenos distribuidores e revendedores, eles precisam ganhar dinheiro para comprar drogas desses grandes fornecedores para poder alimentar os pontos de venda. E geralmente a gente sabe que esses pequenos traficantes, eles não trabalham com fluxo de caixa. Eles não pegam empréstimo para poder comprar a droga ou trabalham para poder levantar o dinheiro. Eles roubam dos trabalhadores para poder comprar um entorpecente à vista ou pagar a dívida que está enorme no fiado e assim faz aí um círculo vicioso aonde toda a sociedade acaba pagando de uma forma trágica por conta dessa comercialização da droga. Ontem essa operação tentou dar uma desarticulada em um desses ramais. Sabemos que existem outros ramais criminosos que atuam em Transagústria e também na região. Esperamos que o doutor Caio aí junto com a equipe da PF consiga desarticular o mais rapidamente. Esse caso vem se arrastando durante um ano após a Polícia Federal conseguir descobrir como funcionava esse tráfico de drogas após uma queda de um cavalo doido, como é chamado, aqueles que levam a droga, na cidade de Aracatuba. Ontem foi falsos empresários presos, dono de garagem de carro, também teve aí familiares, mãe, esposa. Teve pessoal que tinha carro recém saído do presídio e acabou retornando por conta da prisão. A gente vê que esta facção tem um braço bastante extenso e já estava, vamos de certa forma dizer, quase que se colocando no local de domínio do tráfico na região, pois eles se achavam acima da lei, já estavam acreditando que estavam acima da lei por conta do grande fluxo de dinheiro. Achavam que ninguém iria mexer com eles, mas a Polícia Federal conseguiu levantar as provas necessárias para colocar essas pessoas atrás das grades. O que chama atenção, Ana, é aquilo, é os familiares que se colocam à disposição de participar desse ato criminoso e agora está, além de homens novos, aí entre seus 20 até 40 e 50 anos, junto também com esposas e também mães que acabaram sendo autuadas por conta de participar, integrar essa facção criminosa que estava agindo em Traslagoas. E a gente percebe o grande fluxo de dinheiro que é movimentado com a venda de entorpecentes e assim a gente pode tirar uma prova do que acontece, o motivo de ter tantos usuários na rua cometendo furtos, assaltos, crimes hediondos para poder se manter no mundo do vício, das drogas ou por conta do vício cometer outros crimes como estupros, homicídios e entre outros. Infelizmente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil vem tentando coibir esses crimes, mas a gente vê uma pulverização a cada um preso, dois parece que começa a fazer a venda do entorpecente, a Justiça solta mais dois e assim a gente vê uma roda que a polícia tenta, mas fica complicado a cada diana.